Pô, mano, só tem... Não tem suporte no servidor, não, mano. Não é possível, véi. Não tem suporte, não, mano. E agora? Vou fazer um pique especial aqui, véi. Alistar top, não, dog. Por que Alistar top, galera? Por que, mano? Alistar top, mano? Tô vendo que eu vou ter que meter o louco, mano. Fazer uma gameplay diferenciada, véi. Tá ligado? Um bagulho meio bizarro. Pô, mano, pior que com o time full AP, desse jeito que tá aqui, né, mano? Sabe qual que é o boneco aqui, galera? O boneco é cena, mano. Não é possível que eu vou fazer isso, véi. É o boneco, mano. O champion, véi. Olha lá o Lucival. Por que que será que o Lucival tá jogando de Alistar top, hein, mano? Bom, nossa composição ficou boa, galera. Querendo ou não, o Alistar top vai ser um bom engage, mano, no mid game, né? Acho que é tudo nosso aqui. Ó, quer vir aqui, amigão? Vamos ver. Coitado do Gugu, mano. Tá bom, mano. Tradear assim não é tão ruim, não. O problema é que o Graves pode vir aqui. Foi tão ruim, não, isso aqui, hein, galera? Aliás, foi sim, porque a Zaya tem uma pote só, a Z tem duas. Tá sem combo ele, hein, mano? Lacha mesmo, viu, primão? Aquela crocância, meu Django é inteligente. Ele tela o game, né, mano? E vê a situação. Hum, vou fazer bota porque é Rakan, hein, mano? Tem um move speedzinho contra ele. E aí, dragonzão de cria? Ainda bem que essa Nidalee parece que joga bem, véi. Ah, esse, mano, dragonzinho com aquela crocância. Trouxe pra esse Ryze jogar bem, hein, mano? Se o Ryze for bom, é tudo nosso. Por que esses caras estão com tanto medo, hein, véi? Eles acham que a Nidalee tá aqui ainda. Acho que esses caras estão jogando tão safe que quando eles irem pra cima, o Django deles vai estar aqui, tá ligado? Pode reparar que vai ser mais ou menos isso, véi. Boa, Zainha. É isso aí, véi. Me põe respeito, mano. Corre muito, amigão. Que isso? O que você tá fazendo, Gugu? Que que é isso, esse Gugu, mano? Nossa, ele jogou muito feio, não? O Gugu, brutal? Mano, foi muito feio o jeito que ele jogou, véi. E aí, o Graves tava por perto, hein. Pelo menos ele não par de wave, não. E ele tem flash ainda. Vamos lá no seu blue, hein, paizão. Tá geral aqui, véi. Tô aqui, bebê. Tô aqui, bebê. Tô aqui, mano. Tô aqui. Eu já tinha visto o Invade antes dele acontecer, véi. Tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. Ai, sim, galera. Outro game, hein, véi. Meu time tem 5 kills. Eu participei das 5, mano. Vamos ver o meu guerreiro, o Lucivaldo, né, mano? O cara adora jogar de Airstar top. Vamos apertar a tab e ver como tá a situação dele, né? Tá morrendo. 42 de farm a 83. Dá-lhe, Lucivaldo. Olha lá. Combô, olha lá o combinho dele. Ó, ele dá um combinho. Ele avisa a Mia. Ele é um bom player, pelo menos. Continua, véi. Continua de folgado, véi. Sabia que esse cara ia fazer isso. Merda. Vai, Gugu. Gugu, Gugu. Gugu brutal. Gugu brutal. Mandar um tá suave pro Gugu ainda. Segundo drag. Torcer pra ser alma de fogo, véi. Please. Alma de fogo, véi. Faz essa pra nós, Riot. Alma de fogo. Alma de fogo, galera. Bora. Não tira o serpente. 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 Cuidado com o R. Mano, essa Lux dá o roaming, mano. O cara sai da lane pra caralho, véi. O Lucivaldo tá de sacanagem, mano. Na moral, véi. Solado, amigão. Solado pelo sup do Lucivaldo. O bom que o nosso time tá jogando bem, véi. Peguei ele, ó. Ah, qual foi, véi. Qual foi, galera? Era só sair fora, mano. Drake, hein, Lucivaldo. Cola com nós, maninho. Mandar um maninho pra nós ficar amigo. Aham. Aham. Ah, porra, mano. Os caras já estavam tomando caldo ali, mano. Nós tínhamos que puxar mid primeiro, pô. Não? Caralho, véi. Quase que eu não morro ainda, hein, mano. Boa, Gugu. Mandar um boa pro Gugu. Bom, a única preocupação real é o Gnard, hein, mano. É só ele, mano. Mano, literalmente só ele, véi. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Valeu, viu, Thiago. Obrigado pelos 12 meses, meu nino. Tamo na busca, viu, paizão. Ó, eu dou dano nesse cara, véi. É isso. Ninguém botava fé, hein. Ó, o Lucivaldo, galera. Ó, o Lucivaldo. TP do Gnard. Vira no TP, vira no TP. Deixa que eu fico na sua frente. Ah, véi. O Gnard ficou, foi fudido. Vamos arriscar fazer Barão em 3. Vambora, véi. Dá pra fazer, hein, mano. Eu dou dano, véi. Todo mundo dá dano, ó. Brincadeira não, mano. Nós tá com o Lucivaldo. Meu Deus, o Lucivaldo vai fazer a P, galera. O Lucivaldo faz capa de fogo e capítulo perdido, mano. Fala, Marquinhos. O Lucivaldo. Lembro. 25 de junho de 2019. Mano, vamos drag, galera. Não, que tal? Tamo pertinho da alma, mano. Vamos lá, vamos lá. Aproveita. Ó, matar o Gnard. Missão matar o Gnard de novo, véi. Vamos lá. O monstro que o Lucivaldo criou. Nossa, tomando palminho maneiro aqui, véi. O Lucivaldo tá matando geral lá atrás, tá? 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 Qual outro suporte eu ia fazer isso que eu fiz nessa luta, véi? O dano que eu dei, a cura, tudo, véi. Tá doido, fi. Supizinho macio desse aqui. Ah, quem diga que a cena é ruim, mano. Runa pezinho pra ganhar move speed. Dois low, pega o fog. O E. Nossa, o meu E salvou eu, mano. E o Greyvon se fodeu. Foi por causa do E. Daqui a pouquinho tem alma. Vambora. Lucivaldo fez gelinho, galera. Ah, mano. Olha esse cara, né? Porra. Vamos lá no Lucivaldo, mano. Dar uma atenção pra ele. Eu e o C, Lucivaldo. É eu e o C. Beleza. Dá um Q, Lucivaldo. Dá um Q, dá um Q. Ah, o Lucivaldo ali não acerta a lança. Eu tava morto, tá? A lança dela me salvou. Deixa eu aparecer primeiro que eu dou slow. Aê. Só estralada, mano. Tá maluco. Barão 30 sec. Acho que eu puxo mais S e vamos lá. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Se esse jogo durar muito, eu vou tentar fazer um recorde aí de 200 alma, mano. Eita, eita, eita. Sai. Eita, 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 eita. Calma aí, paizão. Com calma, com calma. Alma é o caralho, né, mano? Rebenta esses caras, velho. Vamos, vamos, vamos. Anima, anima. Aqui é base, hein, mano. Sem trolar, velho. Só dá recal, velho. Deixa eu ver se eu faço algum item. Nossa, eu parei no B na hora, velho. Salve. Vou base agora. É, eu não vou não, velho. Caralho, eu tô matando, tô dando auto-ataque sem tá mexendo meu boneco, velho. Caralho, eu tô matando os outros sem mexer o boneco. Bão! Toma. Valeu pelos quatro meses e o Gumi. Meu Deus, velho. O bagulho, o auto-ataque automático rebentando, velho. Então toma. Nossa, ainda bem que eu estunei o Gnarr, velho. Mas eu vou morrer igual? Vou nada, nós é mazica, porra. Mano, olha o impacto da cena nessa partida, velho. Toma esse stun aí, amigão. Nem viu da onde, né? Cair com o Alistar top. Olha no que deu, velho. Que isso, mano. Ô, que cena é essa, hein, galera. Caramba, foi isso mesmo, velho? Bravo, mano. Tá, 23 pontos aqui, 866. Deixa eu ver o dano. Nossa, eu fui quase top dano da partida, hein, mano. Olha o Lucivaldo, mano, com o seu Alistar top, mano. Olha o Alistar top, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.